A CIDADE NO BRASIL A razão desse beijo sem saída Diga a verdade, põe o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha Agora vai ter que ser para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá para ser E o que não dá para evitar E não se pode escolher Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal, na minha pele, teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar uma luz que não produz sombra Somos o que há de melhor Somos o que dá para ser E o que não dá para evitar E não se pode escolher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL